Salve galera, aqui é o Tito, mais um vídeo. Hoje estou aqui no House of Torment porque lançou a versão 1.0 do jogo. Eu não olhei muito sobre o que mudou e o que tem de novo, só que vamos ver alguma personagem aqui. Vamos jogar com esse Shield Maiden aqui. Ela é boa de bloc, tem um Shield Bash, eu não lembro se eu já joguei com ela aqui nesse jogo. Temos vários achievements aqui que a gente estava fazendo. Faz bastante tempo que eu não jogo esse jogo aqui, viu? Aqui eu tenho que achar um cogumelo, planta para trazer para ele. Tá. Estou bem devagar aparentemente. Eu tenho dinheiro para comprar essas coisas aqui? 9.000, 4.000, 10.400, defense, bloc. Tá, eu vou aumentar meu bloc, já que ela é focada em bloc. O que tem aqui? Ah, aqui é a minha roupinha. Não lembro direito como é que estava a minha gameplay aqui. Qual que são minhas missões? Viaduto esquecido. Frozen Depths, eu já tenho isso para jogar? Pior que eu já tenho. Bora entrar nesse Frozen Depths aqui. Cara, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, eu não sei o que mudou. Inclusive, eu deveria olhar aqui. Será que eu consigo olhar? Entrando no jogo aqui, eu vou dar um pausezinho para ver o que mudou. Vamos lá. Aqui. 1.0. É bastante coisa, na verdade. Nossa, é coisa demais. É coisa que eu só vou entender se ele vai se acompanhando desde o começo. Tem um carinha novo aqui, pelo jeito. Bora, bora, bora. É inimigo? Esse aqui é aliado, né? Tá, tem coisa para 100 metros aqui, 100 metros aqui, 300 metros aqui. Então, vamos para baixo primeiro. Ele quer ataca mesmo? Quer ataca manual? Não, ele ataca sozinho. Vamos de força. Eu não tenho inglês ainda? Em português? O menu é bem difícil, né? Aquele menuzão das antigas pra cacete. Language Language. Português Brasil. Nice. Vai recomeçar desde o começo? É bom que facilita minha vida um pouco, né? Bora voltar aqui para o abismo glacial. O jogo não consegue trocar. Tá, agora tem coisa mais perto aqui. Aqui, 300, 300. Eu ataco bem devagar ou é uma noz isso aqui, velho. Força de bloqueio básico, alcance de coleta, bora de força de bloqueio básico. Cadê os controles? Caralho, eu não lembro direito dessas coisas. Vou ficar sem clicar para ver como é que fica. Força. Vamos aumentar o PV máximo aqui um pouquinho. Tá, eu acho que eu só controlo a direção para o ataque sair. Ah, aqui é o item que coleta tudo em volta. Aí foi vacilo. Força de bloqueio e movement speed. Vai ser isso aqui mesmo. Eu quero um pouco de attack speed, sinceramente. O poço, se eu não me engano, era para devolver e devolver itens, né? Dá mais dano em porcentagem. Ó, bloqueia vários skills ali agora. Mais um desse aqui, ó. Postura hábil. Poço de bloqueio e defesa base. Em jogo não tem como na defesa, sempre é roubado. Eu tenho escapes? Não tenho, né? O que é isso aqui? Eu quebro ele? Use fogo. Então eu teria que vir com a mina do fogo para derreter isso aqui? Ou eu teria que pegar um item que dá fogo? Me dá mais chance crítico. Opa! Me dá mais força. Eu vou vir aqui nesse bônus aqui. Parece que eu consegui pegar um fogo. Cara, esse joguinho aqui tem muita vibe de jogo antigo mesmo, né, véi? Me lembra um pouco a época do RPG Maker também. Estou procurando um por segundo de HP praticamente. Eita, um monte de Gollum. Meu Deus, velho. Como é que eu não estou contancando nada dele? Vai curando aí que está tenso. Já vê o miniboss aqui. Força de bloqueio e dano na minha arma principal. 15% é coisa boa, hein? Nossa, que dano. Deus, meu Deus. Cara, mesmo com tanto bloco eu acabo me levando muito dano, velho. Eu vou aumentar meu regen de vida. Tá difícil aqui, rapaziada. Atira uma lenta bola de cidade. Lança uma luz que está destruída e dano igualmente quanto os inimigos. Agulhas. Me dá só uma cover bits aqui. Eita, ganhei um archivo entre 500 inimigos e uma visita aqui. Pô, mano, regen, cara. Estou precisando de regen. Nossa, cara. Vou morrer aqui, velho. Tá difícil. Estou trancando nada? Estou trancando nada? Esse boss está forte para a carteira também. Bônus de crítico na arma principal? Pode ser. Por que eu consigo cura, velho? Não lembro de jeito. Tá, os blocos me ajudaram um pouco. Ataque speed, habilidade. Ai. Uma cura, ok. Matei o boss, pelo menos. Nossa senhora, cara. Uh, sobra do dragão. Produz uma união de fogo só à frente. Vamos lá no lugarinho do gelo, então. Meu Deus, tem um urso. Tem um ursão bravo ali. Deu do céu, cara. Deu do céu, cara. Pegar a gap pela sobrevivência, vai. Está precisando. Tá, o regime está indo aos pouquinhos, pelo menos. Não está impossível. Ah, força de bloqueio, movimento speed, defesa básica e força de bloqueio. Pegar esta aqui. Será que esse fogo do dragão funciona nessa coisa aqui? Não. Funciona, só que demora para um caralho. Então, tem que ficar aqui um tempão. Ah, que eu morri. Jesus. Viado! Quanto inimigo, cara! Caceta, meu parceiro. Dá uma move speed, eu acho. Tem cura. Não der de vida é um sonho. Força de bloqueio básico, chance de crescer, chance de queimadura. Pô, tem que vir com um piromante aqui, velho. Esse fogo do dragão está muito comendo brocha. Dá dano. Ah, eu me matei para pegar pote de vida. Ah, tem uma bênção aqui. Vamos usar. Nem lembro que eu tinha isso. Estante de queimadura, dano de queimadura, crítico, defesa e regeneração. O que é isso? Rosa, cara. É o boss. O que é isso? Não dá mais move speed, velho. Se eu ficar rápido, eu acho que eu consigo sobreviver um pouco. Caraca, maluco. Por que eu estou tão fraco, velho? Mais movimento para salvar um pouco. D3 de dano ali, velho. Área, bônus crítico, bônus de crítico. Básico. Eu não entendo o que mudou daqui para cá. Vou pegar essa aqui de defesa de golpes múltiplos. Nossa, é ruim que esse osso tanca para um caralho. Vai ser o ataque principal dando a principal. É a missão aqui, obter o atributo mãos ágeis. Tem que jogar com o arqueiro na próxima. Se eu vier aqui, eu vou vir com o cara do fogo, sinceramente. Na próxima. A minha soja é que esse bicho aqui tanca de verdade, velho. Meu Deus, eu invocou outro boss. Eu nunca nem matei o anterior. Um dragãozão. Morre, capeta. Dá isso aqui. Nossa, eu queria mudar aquele item ali, mas olha isso aqui, velho. Olha a situação que eu me encontro. Cenoura, 10 de vida. Vai, Choquinho. Regaça com eles. Vou pegar uma pouca experiência aqui e depois eu volto. Pô, mas enfocar um pouco em move speed já ajudou um pouco, hein? Meu amigo. Bônus de crito da arma principal. Pode ser, velho. Aqui é rezar. Aqui é rezar para bloquear tudo. Será que eu corro para esse item aqui de 400 metros? Posso estar de ataque? Pode ser. Farpas, avalanche. Nascer quatro elétricos congelantes em direção de diagonais. O dano direto é bem baixo, mas há uma chance de aplicar congelamento. Então, igual com a alva de metal, o kit de circulo não causa dano. Ah, eu peguei essa avalanche aqui para congelar. Defesa foi o desbloqueio, velho. A melhor ataca é a defesa aqui. Ai, que delícia. Esses mãos de mãos morrendo ao mesmo tempo, velho. Copos múltiplos, rende de vida, bônus de crítico. Tem outro boss em cima do outro boss, velho. Será que o fogo inimigo não queima aquela coisa ali? Sai pedire, tem um pedire atrás de mim aqui. Bota fogo aqui, bota fogo aqui. Também esse aqui que eu estou liberando aqui, velho. Um pouco de área, talvez? Cara, se parou, eu tinha que ver o meu próprio vídeo para ver onde eu parei, o que eu estava fazendo da última vez. Acho que eu estava usando muito necromante da última vez que eu joguei. Copos múltiplos, dano de queimadura. Dá dano de queimadura um pouquinho. Se eu não me engano, só tem um revive, né? Death base, alcance. Vai um pouco de alcance. Morre, dragão. Derrote o basilisco. Nem era o dragão, era o basilisco. Concede um bônus de dano com base dos campeões. Ele tinha que ser batido com o choque equipado. Death... O que isso aqui faz? Ah, o inimigo queimado me dá mais dano. Invoca o Escreleto. Invoca o Diabretes. Dano em base com campeões. Ele tinha que ser batido com o choque equipado. O choque seria esse daqui? Dá isso aí, óbvio. Não parece muito bom, mas vai ter que ser. Mais força de bloqueio. Como que eu vejo meus status mesmo? Força de bloqueio. Bônus de crítico. Dano básico. Ângulo do cone. Quanta coisa, cara. Morre, capeta. Abata três inimigos no abismo gracial. Dá mais defesa, velho. Não é aí. Vou passar o meu irmão. Décadas. Marcos, o escriba. Mas isso não é o tempo para discutir o reimbursamento. Me encontre na superfície. Achei o escriba. O que é um escriba? Não faço ideia. Mano, vou pegar esse aura radiante aqui. O que eu gostava desse item aqui, velho. Mais move speed. Ah, essa aura aqui é tipo um alho do vampire. Só que ele dá dano baseado em quantos caras estão em volta de mim ou não. Mais um achievement. Ah, voltou o urso, velho. Meu Deus. Defesa. Regente de vida. Cara, me dá defesa. Estamos escalonando pro late game, hein. O live daquele modelo. Ai, meu Deus. Meu Deus, quanto urso, cara. O cristal é inimigo, né? Um inimigo bem estranho. Raio da área. Acúmulo total. Eu não sei o quanto os meus G.A.B. estão me ajudando, velho. Eu levo 44. Não sei vocês, mas esse curso de congelamento parece meio memes. É que ela é feita por controle, né? Ela não é feita pra ser dano. Tá, vou pegar. Não queria nenhum desses, velho. Era o demoníaco. Ah, que é o dano que o meu anel tá fazendo. O congelamento tá bem... É, mais ou menos. Cara, não sei qual que é melhor. Def e regeneração. Dá-lhe. Eu quero ser um vanguarda tanco. Tá, velho. Ahn... Força. Dá-lhe. PV básico. Dá-lhe. 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 Tinha um bagulho desse jogo aqui de fundir as suas habilidades? Tinha? Não tinha? Só não lembro como que fundia. Dá chance crítica. Eu tô com quanto de chance crítica? Força de bloqueio? 20. Só 20? Só 20? Cadê chance crítico? 10%? Ué! Eu não peguei um monte de crítico? Chance crítica? Tá maluco. Eu queria ir voltando porque eu deixei um monte de preferência. Nossa, olha os golems. Dano, força de básica, apenas coleta, chance crítico. Desce daqui. Pô, eu tenho fogo, hein? Fogo é pra derreter esse gelo aqui, hein? Eu tenho nem qualquer fogo. É fogo do dragão. É um urso muito putaço comigo aqui. Mas tá queimando. Tem dois ursos. Um urso muito maior do que o outro. É um casal. Tá, tá dando, tá dando por enquanto. Dano de queimadura, chance de queimadura. Pode ser. Tinha como deixar minha mira automática. Eu lembro desse jogo aqui. Tô não lembrando qual que é o botão que faz isso. Mas não precisa muito, né? É só gerar o mouse aqui em volta dos caras? Morre o ursão, na moral. Ah, um ursão já foi. Meia de mobilidade. Golem de barro. Dá-lhe. Vamos dividir na principal. Attack speed. Dá a principal. Esmola. Vida. É cura? Era cura, velho. Que bosta. A gente teve que gravar esmola. Eu achei que ia ser 400 de vida a mais, tá ligado? O que é isso aqui? Ah, pote de cura aqui. Eita, deu até uma travada aqui. Ah, chance de crítico de novo. Por enquanto, por enquanto, estamos safe. Aquele modelo. Força de bloqueio básico de novo. Nossa, estamos aqui. Quanto tempo já estamos nesse lugar aqui? Três minutos. Cada run é 20? Eu acho que é 20 cada run. Golpes múltiplos. Attack speed. Mano, aquela coisa de grande era o meu golem. Muito louco. Versace de ataque, boa. Quanto mais attack speed, melhor. Alcanço, chance crítica, duração. Dos giros. Dá crítico aqui nas minhas alfinetadas. Dano e porcentagem pra tudo. Muitos números. Causei muito dano com o Kibbutz. É, esse jogo aqui basicamente vai ter que ficar focando nas missões e fazendo, né? Dead down, attack speed e raio da área, boa. TV máximo. Ou TV máximo? Por que que essa setinha aqui pra cima? Dá dano na habilidade, se pá? Ah, na real, mãos ágeis. Queita, o que é isso aqui, velho? Parece o inimigo do... Dos incríveis? Falta 11 minutos, na real, vai acabar. Então acho que é meia hora de gameplay. Golpes múltiplos. Mano, é literalmente o bichinho dos incríveis aqui dali. É a mesma coisa, o bloqueio é roubado, tá? Eu tanco tudo. Esquiva dos bagulhos, pelo amor de Deus. Defesa, força de bloqueio, dano, queimadura, defesa, força de bloqueio. Se eu tancar, não vou morrer e se eu não morrer, eu não perco o jogo. Derrote o construto deturpado. Ganhou um baúzão. Nossa, eu fui ataque e deixei cair 20 ferrões que causam dano e aturdou. Invoca ratos que mordem 5 vezes. Mordida sem... A chance de explicar penalidade. Dá essa bota aqui. Do rato parece ser legal também, vai. Eu lembro que eu tenho que entregar o item, senão eu não conta, velho. Mesmo se eu ganhar a run, eu tenho que entregar os itens. A não ser que eu tenha mudado isso. Dá mais um pouco de força. Quando acalma assim, quer dizer que vai vir uma wave de fodida daqui a pouco. O gol ali girando é meio engraçado. O que são essas coisas que eu passo em cima, elas voam para o lado? Fala 10 minutos, velho. Ah, eu vou enviar de volta isso aqui. Dano... 40% é coisa, hein? O raio reduz, mas 40% de dano é muita coisa. Quanto que ela já bateu? O golem, 180 mil. 600 mil. A aura, 900 mil. A queimadura está forte, mano. Acho que eu vou colocar na queimadura, hein? Cara, tem algum curso que aplica queimadura? Não, né? Golpes múltiplos, raio da área, pode ser. Meu fogo está grandão agora. Está automático no ataque, mas não sei como eu ativei isso, sinceramente. Atacos, chance crítico, força. Se eu aumento a minha força, tudo fica mais forte, né? Então... That's very good. Raio da área, será? Mais área, mais inimigos são queimados automaticamente. Bônus de crítico, vai, isso aqui. Cara, estamos sentindo poderoso, porque os inimigos não estão chegando em mim. Eu queimo eles, e eles não chegam em mim. E quando eles chegam, eu bloqueio ainda. Será que no 5 vai ter mais inimigos? Mais um boss? Pô, acho que eu deixei muita experiência pelo chão, hein? Uma mãozinha aqui seria boa. Ah, aqui está apontando direto nos bagulhos, o que eu tenho aqui? Eu estou maluco. Olha. Tipo uma bússola. Vou lá. Uma bússola não muito exata, pelo jeito. Só digo uma coisa, valeu a pena eu focar em estados defensivos, velho. Deixa eu coletar a minha experiência aqui e já subo de novo. PV básico, PV básico. Estou subindo na direção da mãozinha. A mãozinha está falando para subir, estou subindo. Olha, nasceu um bichinho ali. Um milhão e quinhentos com a aura radiante. É, a aura é forte. Morre, demônio. Luz castificadora. Emite ato mágico acional, pode aplicar fragilidade. Funciona a todos. O Sob-Dragão e Réper inimigos aumentam o dano direto 100%. O Sob-Dragão também passa por conta com um ataque físico. Ao invés de ondas de fogo, o Sob-Dragão produz jatos rápidos, concentrados de fogo. Cara, acho que o jato não vai ser bom não. Vamos ver isso aqui mesmo. E não vai empurrar eles para longe ainda agora? O Danyara está muito gosso para eu trocar por um jato de fogo. Mano, cadê esse material que não chega nunca, cara? Ah, está acalmando. Vai dar merda daqui a pouco. Opa, estamos chegando no item. Aqui, olha. O cogumelo que eu precisava, olha. Agora vamos descer, mas vai estar muito longe. Outro boss. Tem que cumprir uma certa quantidade de vezes para eu me skill upar. Um chance de congelamento. Pode ser essa aqui, mano. A chance de congelamento. Nem reparo quando os inimigos são congelados. Acho que a chance é muito baixa. Esse boss está atacando bem, mano. O que é que é isso? É um yeti? Um yeti não seria um cajado, eu acho. Ele usaria um porrete se fosse. Como que ele está solo na minha aura? Ele apanha muito na minha aura. Vai tomando. Gigante ancião. 30 de frequência, 50 de dano. A chance de garantir a gente dá até 10 inimigos. O foda é que eu pegar esse aqui não vai ser levado junto comigo, né, velho? Esse jogo é meio pai, né? Tomara que eu tenho mudado isso. Eu lembro que uma vez eu ganhei cheio de item e não ganhei o item. Me sinto fortão, cara. Um imã cairia bem, velho. Eu gastei o meu nome de graça. Esqueci que ele era o imã. Olha! Olha que bonito! Os ataques em sequência, filho. Dano ataca de raio, chance crítica, bônus de crítico. Vai de bônus de crítico. É pra cá, ó. Tá mostrando aqui, ó. Mostrando lá pra baixo. E eu não sei se eu vou dar tempo de fazer isso. Corriu o imã. Vai rolar ou não vai rolar o imã? Vai ter 7.500 pessoas. Olha, assassino. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, é uma missãozinha isso aqui? Eu lembro que tinha isso, que o boss vinha mais fraco quando eu fazia a missão do jogo. Mas qual que é a minha missão? Tem missão? Não estou vendo nenhum sinal no chão para ver para ir. Estamos quase no nosso item que eu preciso. Dano aqui reduz o raio, não dá nada. 40% de dano é muita coisa. Aqui, olha, uma rosa, sei lá, musgo vermelho. Ah, quanta coisa na minha tela. Oh, força, alcance? Força, alcance. Eu dei 1 milhão e 500 mil de dano com cobolts aí. Com jobbits, na real. Bateu então, hein? Falta 2, falta 2 minutos. Ganhar de prima, bora? Olha que os boss desse jogo aqui são complicados, velho. É muito difícil. Backspeed. Ah, acho que o gelinho ele mostra para onde é o caminho, velho. É isso? Será que é isso? Ou não? Será que é isso? Ou nada a ver? Dano no Brasil do ataque, re-arraio. Cara, esse aqui tá dando muito dano. Um milhão de dano, já deu? Um boss. Colete o coração odioso. Era isso que eu precisava. O gelinho mostrava o caminho mesmo. A mãozinha, a mãozinha, antes que chegue o boss final. 20 segundos. Olha a experiência que não vem. Defesa, dano. Golpes múltiplos, mano. Dano. Ai, que delícia, cara. Dano, força baixa. Dano, força baixa. Que tal, maluco? Isso aqui é muito forte. Ai, quanta experiência, velho. Que delícia. Força, alcance, dano. O que muda de força para alcance? Aumenta dano causado por ataques diretos. Não faz a vez indiretos. Força. Os inimigos podem ser atingidos com o projétil antes que ele desapareça. Ah, entendi. Não dá isso daqui, então. Dano mesmo. Ah, o Palmas de Tébola. E... Chegou o Bispirulheta. O quão forte tu é. Não parece muito forte, não, hein? Tô amassando nele com a minha aura aqui. Eu nem sei o que que o bicho é, velho. Eu não consigo ver ele. Outro achievement. Tô amassando o rapaz aqui, rapaziada. Sabe por que eu peguei o coração dele? O coração tá batendo, mano. Cara, não para que tem achievement, velho. Mano, tá bem easy. Eu tô muito forte, é. Pode vir, filho. Pode vir. Queima, Satanás. Queima, carniça. Fala dele. Lorde do ódio. Fragmento do tormento. Easy peasy. Ah, eu posso ficar aqui infinito se eu quiser? Acho que não. Você deveria finalizar a sua partida e deixar os salões dejejo. Dejejo. Ó, tango, ó. Easy peasy. Quem que mais deu dano? Meu zanel tirou 600 mil. O meu ato padrão é 1 milhão 800. Mano, isso aqui é muito forte. Isso aqui, velho. O que é isso aqui? Escudo. Matelo e escudo. Dois danos, né? Queimadura. Nossa, 600 milhões. 6 milhões de queimadura. Que loucura, cara. Ó, liberei dois heróis. O catador de bestas e o nórdico. Deixa eu conversar com esse mano aqui. Hum. Marcos. 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 Ah. Tá, tá, tá. O que que você me ajuda aqui? Ah, eu posso vender? Não. Eu só consigo ler o que cada coisa faz. Devolver tudo? Aqui é tudo que eu liberei. Como assim devolver tudo? Ah, só devolver o coraço. Eu tenho essa porra aqui. Sei lá, vou ver depois como eu faço isso. O próximo gameplay vai ser com um dos dois aqui, ou com o nórdico ou com o senhor das bestas aqui. Eu posso comprar o loot dele, mas eu quero ocupar minhas coisas. Estou com 21k de dinheiro? Ah, é 30k para mais um revive. Cara, aumentar o ouro é god, porque eu fico mais forte mais rápido. Alcance de coleta, área, dando para o queimadura. Mano, a queimadura está muito forte. Posso de bloqueio, regém de vida. Dá move speed. Dá PV máximo. Dá mais PV máximo. Dá ali. Sobrou 2000 certinho, mano. Não vai dar para comprar mais nada, infelizmente. Esse foi o vídeo do House of Torment. Joguei bem legal. Ah, os itens que eu peguei ali não vieram. Só veio o que eu enviei. E qual foi que eu enviei? Ah, eu tenho que comprar na mão dele os itens que eu enviei. Eu ganhei isso daqui. Sofrer dano, 10 causamos que causam dano, então danamento de menino. E ferrão também caiu sem mover. 3 mil de dinheiro. Tá bom. É isso, GG. Dá o like aí, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!